E o Harry Headbanger, eu adoro esse nome, Harry Headbanger, então o apelido dele era Headbanger, o que é um Headbanger, gente? Headbanger é, vamos botar aqui, a fan or performer of heavy metal music, então é um fã ou alguém que performa a música heavy metal, então, ah, Headbanger, eles chamam, tá? Também, culturalmente falando, virou um sinônimo pra mad or eccentric person, também virou meio que uma gíria pra definir alguém excêntrico, alguém meio doido da cabeça, então tem esses dois usos, começou como pra definir um fã de heavy metal, pra daí definir uma pessoa excêntrica, né? E a Rose of Africa, Harry Headbanger, como assim se namorogin que chama Headbanger?